Mesmo suspenso, Eduardo Jumis, assistente técnico deste quinhiconde, esteve no Zimpeto no passado dia 28 de março, vestido a rigor e com um crachá da Federação Moçambique de Futebol, onde terá igualmente orientado a equipa no túnel de acesso ao relevado do Estado Nacional de Zimpeto no jogo contra o Senegal, a contar para a quarta jornada de qualificação ao Can Costa do Marfim. E questionado sobre este assunto, esta terça-feira em Maputo e em conferência de imprensa de balanço trimestral, o presidente da Federação Moçambique de Futebol, Feisal Cidade, disse que o órgão que dirige já abriu um inquérito e para apurar o sucedido. É claro, não pode sobrepor naturalmente sobre a orientação da direção executiva da FMF, não é? Se for um funcionário, vai levar a sua devida penalização, a comissão de disciplina vai trabalhar nisso. Nós, como direção, vamos preparar o dossiê e entregar ao conselho de disciplina, não é? Para que ele possa, não, porque se o Jumis estava suspenso, não é? Como que base é que ele tinha o crachado. Certeza absoluta nem foi do presidente na direção, nem foi da direção executiva. Vamos, 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 estamos a trabalhar isso. Tenho certeza certeza que nós, como Federação, já abrimos um inquérito sobre este assunto, já está aberto. E estão a ser chamados os vários intervenentes dentro da Seleção Nacional e não só, para ver quem lhe deu aquele crachá para ele poder circular livremente nas áreas. Na mesma ocasião, Cidade explicou as razões da criação de uma outra comissão de inquérito e para além daquela que foi criada pela Secretaria de Estado do Desporto e para o imbróglio entre FMF e jogadores no âmbito das ocorrências do Chan da Argélia. Por isso mesmo, como órgão disciplinar, o Conselho de disciplina, não é? É um órgão disciplinar. É ele que pode punir, vamos, não é? Ou até pode despenalizar a quem achar imposto. Por isso mesmo que é importante que nós, esta comissão de inquérito, está a trabalhar com muita tranquilidade, não é? E vamos, vamos deixar este trabalhado e depois vamos, acho que depois iremos ter. É este. Nós, como Federação, não poderíamos deixar, não poderíamos deixar este processo, este assunto. Então, qual é o papel do Conselho de disciplina? Qual assunto que tocou diretamente a instituição FMF? Apesar destes todos os cenários, no geral, fez alcidade e considerou que o ambiente no seio da Seleção Nacional de Futebol Os Bambas é tranquilo.